Bom dia, boa tarde, boa noite, habitantes da Terra Plana. Será que o Google ironizou os pousos na Lua com seu novo Doodle? Então vamos entrar aqui no Google para ver o novo Doodle do Google e depois eu volto aqui no raciocínio deste vídeo. Então aqui, vamos abrir uma nova página aqui. Então abrindo uma nova página no Google, no navegador Google, a gente vai chegar aqui neste novo Doodle do Google. E ele põe aqui, celebrando Georges Méliès. Eu vou analisar, vou voltar aqui neste Doodle depois, mas vamos analisar aqui. Quando eu ouvi este Doodle, eu lembrei do meu vídeo 56, em que eu cogitei a hipótese de que o debate sobre Terra Plana versus Terra Globo foi estimulado pela própria comunidade de cientistas do mainstream. neste vídeo aqui, e todos os links vão estar na descrição, vocês podem ver este vídeo aqui para ver por que eu fiz este vídeo, cogitando que a Científica América acendeu o debate em 2007. Bom, alguns dias atrás, em 27 de abril, saiu notícia de que Trump teria cancelado os planos de nova missão tripulada à Lua. Se vocês não sabem, no fim do ano passado, George Trump... Eu vou mostrar a notícia aqui para explicar qual é a notícia, né? Então, está aqui a notícia, se essa notícia aqui é do site O Globo, todos os links estão na descrição aí. Notícia aqui de 11 de dezembro de 2017, fim do ano passado. Então, ele... o Trump, ele assinou a diretiva que permite enviar norte-americanos ao satélite da Terra, à Lua, né? Então, ele estava voltando a planejar pousos na Lua, né? Mas, recentemente, alguns dias atrás, no dia 27, ele... Aqui está o site do Mensageiro Sideral, do dia 13 de fevereiro, ele já estava noticiando isso aqui, né? E tem uma outra notícia aqui de... Assim, essa notícia aqui, notícia de 27 de abril, considerado prioridade do governo Trump, plano da NASA de voltar à Lua não deve sair do papel. Quer dizer, eles cancelaram os planos de voltar à Lua. Então, é engraçado a notícia desse site aqui. Esse site se chama tudocelular.com, mas ele põe uma imagem alegórica aqui, né? Meio fake, bem fake mesmo, né? E aqui fala alguma coisa, mas, enfim, cancelaram. Tem uma outra notícia também, esse do site Tecmundo, tá? Também do dia 27 de abril, e eles querem... Mostra que eles querem cancelar, né? Ou já cancelaram os planos, né? De levar... De missão tripulada à Lua. Então, vamos seguir com o raciocínio aqui. Então, é aqui. Cancelaram, né? Os planos de nova missão tripulada à Lua. Coincidentemente, eu coloco aqui em interrogação, porque eu não acho coincidência, o Google lançou o seu novo Doodle em 2 de maio agora, que homenageia Georges Méliès. Então, vamos analisar este Doodle, e ver quem é Georges Méliès, e o porquê da homenagem, né? O seguinte, vamos conectar os fatos e chegar a algumas conclusões. Então, vamos lá. Então, está aqui o Doodle, né? Se você clicar neste Doodle, o que acontece? Ele abre um filminho aqui. Veja só, vou passar um pouco do filminho. Bom, vou parar aqui, porque ele já direciona para o YouTube, está vendo? E aqui no YouTube, que eu já passei o filme, ele explica que... Olha só o nome, o título do... O título do... Doodle. Spotlight Stories Back to the Moon. De Volta à Lua. Quer dizer, De Volta à Lua, mas assim, eles não estão realçando, ou homenageando aquelas famosas missões, mostrando as dificuldades. Não, o Doodle está mostrando uma historinha, e vou mostrar o conteúdo dessa historinha. De Volta à Lua, mas veja a ironia. Então, aqui vou mostrar só o final deste Doodle, depois vocês olham aí também, os links estão na descrição. Vou mostrar só o final. É 360 graus, é legal pra caramba aqui, né? Mas vamos ver aqui só o finalzinho, só o finalzinho, de últimos segundos. Então, ele termina mais ou menos igual ao filme original mesmo, de 1902. O detalhe é que tem umas coisas aqui que eu não vou nem... Eu ia fazer um vídeo mais longo, mas a história... Eles vão à Lua depois que surge um cara aqui de dentro deste livro, né? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Então, o rei estava dançando lá com a princesa, com a rainha, e ele encosta no livro, aí aparece um inimigo do rei, está vendo? Ele rapta a empresa, certo? Rapta a empresa, e o negócio se transformou no inferno, está vendo aqui? O negócio se transformou no inferno, por causa do cara que saiu de dentro do livro. Não seria isso uma alusão a pseudociência? Prestem atenção nisso aqui. Isso aqui parece ser uma alusão a pseudociência. E eu vou mostrar daqui a pouco por quê. Porque este doodle é baseado no filme do Georges Méliès. Então, vamos ver aqui essa cena. Então, o rei tem que... Ele encostou no livro sem querer, de dentro do livro saiu o inimigo dele, raptou a rainha, e agora o rei vai ter que lutar para pegar a rainha de volta, né? Pronto, aí vocês já viram outra cena. Aí eles vão, o rei consegue pegar a rainha de volta, e com isso eles pegam esse foguete e vão em direção à lua. Bom, agora, essa história é interessante. Então, vamos ver aqui na Wikipedia o que ela fala sobre esse filme que se chama Le Voyage dans la Lune. Aqui está a página da Wikipedia do filme, de Georges Méliès. Aqui está uma foto da cena do filme. E tem outras fotos aqui também. Então, veja que o doodle é realmente baseado no filme que tem aqui as fotos. Eu vejo aqui até a cena final. É engraçado que no filme original Viagem à Lua, eles furam o olho da Lua. Então, furar o olho, aqui para a gente, furar o olho não é uma expressão de enganar alguém. Quem nunca falou essa expressão? Quando você fura o olho de uma pessoa, você está enganando alguém. Então, já tem algo a mais aí nessa análise. E eu separei aqui um trecho da Wikipedia, que fala sobre esse filme, A Volta à Lua, A Viagem à Lua, Le Voyage dans la Lune. E este trecho aqui é interessante. Outros ainda... É o trecho que fala que, na época, o pessoal analisou o que aquele filme queria dizer, etc. Aí que coloca assim, Outros ainda comentaram que o diretor, Georges Méliès, quis inverter os valores hierárquicos da sociedade moderna francesa e mantê-los ao ridículo num motim carnavalesco. Este é considerado um elemento inerente do enredo. A história, propriamente dita, faz graça, faz graça dos cientistas, ironiza os cientistas da ciência em geral em que, a partir de sua viagem para a Lua, esses astrônomos descobrem que a face da Lua é, de fato, a face de um homem e que ela é povada por pequenos homens verdes. Então, o Méliès, ele já estava ironizando a pseudociência, certo? É só... Então, é muito... Para mim, isso aqui é revelador. Então, quais são as minhas conclusões a partir dessas análises? Depois da notícia de que cancelaram os planos de novas missões tripuladas à Lua, o Google aproveitou para ironizar a face dos povos na Lua, apresentando seu novo Doodle. Este Doodle homenageia um mágico e cineasta que fez o filme em 1902 e já ironizava a pseudociência. Eu acho que tem gente no Google que não acredita em povos na Lua e aproveitou a oportunidade para jogar uma mensagem subliminar através de seu Doodle. Então, pessoal, como eu sempre digo nos meus vídeos, este é mais um fato que me faz acreditar que em breve veremos uma manchete deste tipo nos jornais. Eu acho que em menos de cinco anos veremos manchete deste tipo aqui nos jornais, está certo? E como eu gosto, e várias pessoas já comentaram no meu canal de que gostam também, os dez estágios de um terraplanista ou sete estágios de um terraplanista de forma mais descontraída. A gente começa pesquisando a terra plana. Aconteceu comigo tudo isso aqui. Eu estou no estágio nove e dez, mas inicialmente a gente dá risada, depois não ri tanto. Se você pesquisar mesmo, você vai perder a graça, porque não vai rir tanto porque você vê que a coisa pode ser séria. Depois, no estágio quatro, você começa a falar não é que faz sentido a terra plana? No estágio cinco, você já está assim, provavelmente é plana, você já está bem na dúvida. Como no estágio seis, você já tem certeza que é plana e começa a se questionar como é que eu fui tão idiota de acreditar nessas coisas que me disseram durante anos. No estágio sete, você vê que a terra é definitivamente plana, não tem como fugir disso. Eu espero que vocês entrem nos estágios oito, nove e dez, que é divulgar o estágio nove para o mundo inteiro. E a gente vê aí os comentários dos globaloides nos canais terraplanistas e a gente vê que os globaloides são tontos. Por que globaloide? Globalista é aquela pessoa que acredita simplesmente nunca estudou os dois modelos. Então, eu era globalista, porque eu estudava o modelo que nos apresentaram, mas sem muito senso crítico. Mas se você é confrontado com um modelo alternativo muito lógico e bom, que é a terra plana, e se você tiver senso crítico, você vai ver que não tem jeito. O modelo melhor é a terra plana. E quem tem resistência são globaloides, porque começam a xingar os terraplanistas, etc. E esses globaloides estão em estado de dissonância cognitiva, em estado de negação. Vamos tentar acordar esse povo aí, porque eles ainda estão presos, com a mente presa, por causa das mentiras da Terra Globo que nos foram perpetradas durante anos. Então, é isso aí, pessoal. Vamos com a faca na caveira a terra é plana. E eu não acredito como é que eles conseguem defender tanto esse modelo de universo. Eu acho que eles são trolls e também podem ser pagos, também, a gente não sabe. Se a gente pensar igual ovelha, nós vamos ter aceitação cega. Se nós pensarmos como humanos que nós somos, nós vamos questionar as coisas, certo? E nesse caminho aí, nós vamos descobrindo outras mentiras da humanidade, que são, dentre elas, os dinossauros, a evolução darwiniana e a famosa lei da gravidade. Tudo isso aqui não existe. E a lei da gravidade suporta essa bola molhada giratória supersônica perdida no universo sem fim que veio do nada. A Terra é estacionária, é plana. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. A CIDADE NO BRASIL